Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Quando Palocci e Magione assumiram a Prefeitura, viram que a construção de casas populares tinha sido deixada de lado. Conjuntos habitacionais não saíam do papel. A Prefeitura então foi à luta. Hoje, homens e mulheres de Ribeirão estão realizando o maior mutirão de construção de casas populares do Estado de São Paulo. Esta é uma cena que emociona. Ver o povo de Ribeirão se unir, arregaçando as mangas para realizar o sonho da casa própria. O mutirão é um sistema prático, eficiente e barato de construir. Graças à parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a população, o mutirão pode ser usado em larga escala. O Governo do Estado passa o material de construção. A Prefeitura dirige as obras, abre as ruas, leva o asfalto, faz a rede de água e esgoto, coloca as galerias pluviais e instala iluminação pública. Os futuros moradores entram com o que tem de mais precioso, a força do seu trabalho. Agradeço a todo momento. Eu deito na minha cama e posso dormir tranquila, porque eu sei que estou dentro de uma casa que é minha hoje. O dinheiro que eu pagava, um aluguel de R$ 250, eu pago hoje para os meus filhos poderem fazer um curso, poderem estudar. Eu esperei muito por isso, eu esperei muitos anos, mais de 18 anos por isso. Isso foi uma facilidade muito grande, a gente não precisou de dar nada em troca, a não ser vir e trabalhar e ajudar, um ajudando o outro. Me deu vontade até de chorar, porque a casa foi bem aquilo que a gente esperava. Tenho muito orgulho dessa obra que está beneficiando milhares de pessoas em nossa cidade. Mas muita gente aqui em Ribeirão ainda vive o drama de não ter sua casa para morar. E é por esta gente que eu estou lutando agora, em parceria com o governo federal, através da Caixa Econômica. Esta é mais uma obra de Maggione que mudou a vida de muitas famílias. Antes, elas moravam na favela do Lacerda, na zona leste da cidade. Hoje, vivem aqui, no conjunto habitacional Orestes Lopes de Camargo. Em parceria com a iniciativa privada, Maggione acabou a favela e construiu 87 casas para abrigar com dignidade estas famílias. Além de ter diminuído o número de favelas de Ribeirão, Maggione transformou uma invasão em um bairro novo, o Jardim Progresso. Um bairro com escolas, rede de água e esgoto, asfalto e luz, onde hoje vivem 1.621 famílias. Com essa obra, Maggione fez com que cerca de 10 mil pessoas passassem, de fato, a viver como cidadãos de Ribeirão Preto. São propostas de Maggione para continuar construindo casas em Ribeirão. Ampliar o sistema de mutirão. Maggione vai continuar trabalhando em parceria com o governo do Estado e o povo de Ribeirão. Com o objetivo de construir mais vilas e conjuntos habitacionais populares. O mutirão vai viabilizar o projeto. Criar o banco de materiais de construção. Qualquer pessoa poderá doar sobras de material de construção. As famílias pobres cadastradas pela Prefeitura vão receber gratuitamente esse material, a fim de começar, continuar ou terminar a construção de suas casas. Para ter um bom estoque de material, Maggione vai fazer parcerias com empresas do ramo da construção. Construir 4 mil casas populares. Maggione fez 2 mil casas e já está fazendo mais 2 mil. Na sua próxima administração, Maggione vai dobrar esse número. Vai construir 4 mil casas populares. Com a ampliação do mutirão, a criação do banco de materiais e as parcerias, será mais fácil realizar o trabalho e diminuir em muito o problema da falta de moradia em Ribeirão. Desfavelizar Ribeirão. Maggione está reduzindo o número de favelas da cidade. Derrubou os barracos da Fepasa e construiu casas no Ribeirão Verde para abrigar seus moradores. Acabou com a favela do Lacerda. E com a construção de 67 casas, transformou a favela da Aides do Jardim Marquese no núcleo Vida Nova. Sempre precisa ajudar, né? Um procurar ajudar o outro, né? Que é a coisa mais importante que tem. Se todo mundo se unisse mesmo direitinho, fizesse a coisa direito, olha, acho que cada um tinha sua casinha própria. Eu falei para ela, olha, minha filha. Na época que eu casei, se eu tivesse uma casinha nessa aí, nossa senhora, para mim era tudo. Para mim era a mesma coisa de ganhar na loteria. Que dá para todo mundo pagar, é só ter vontade. Só ter vontade. Porque a pessoa, 50 mil reais e 40 mil reais por mês, dá para pagar, sim. É uma união. Se não tiver união, não tem nada a ser. Avançamos na área de habitação, mas ainda há muito a fazer. Enquanto existir uma única família sem moradia em Ribeirão, teremos que continuar avançando. Tive apenas metade de um mandato na prefeitura. É pouco tempo. Gostaria de ter a oportunidade de completar essa obra. Quero seguir construindo casas, organizando parcerias para realizar o sonho daqueles que ainda não têm onde morar. Esse é o meu projeto. Continuar minha obra. Terminar o trabalho que estou fazendo e que ainda não está pronto. Acabamos, gente. Feito água na corrente de um rio, Feito sol que brilha e corre lá no céu, Todos seguem seu caminho, todos têm o seu papel, Mas na vida ninguém pode andar sozinho. É tão bom a mão, amiga e companheira, Nos momentos mais difíceis de viver, Alguém para escutar, E saiba compreender, uma parceria assim é pra vida inteira. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. Com Magione agora a casa tá arrumada, A vida preparada para um novo dia. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. A vida preparada para um novo dia. A CIDADE NO BRASIL